como você faz na hora H quantos anos vocês perderam a vigidade eu com 15, eu com 16 eu com 20 deixa de mentira pra mensar foi com 12 e eu com 14 e Thaís tem o coragem de pegar você viu, eu não tenho mais sorte vai pra lá pra te engano Lil te pega tá solteira? há muito tempo a procura de um amor esse é rata de telha de aranha e o cabelo dela tem 70 centímetros mentira, tá raspado eu amei o seu look não pode beber só isso tô aprendendo com o Tata você beijaria Bolsonaro pela cura do Covid e o auxílio ficar mais mês? oxe, pelo auxílio eu beijava até a Maria sugava ele sugava ele todinho o que vai qual o look de hoje? uma calcinha enrolada vermelha que é pra combinar com as bolsinhas um short bem colorido uma blusa neutra com um rosão aqui cheguei aprovado tá mais magra tá fazendo o que? ela fica feliz quando fala que tá magra mas é a roupa, gente não é nada, gente eu acho que eu tô mais magra só porque eu fico assim essa é a passagem dela ela ia lá eu vou lá mais fogosa Thaís Vanessa você, vissuda eu não tenho ninguém eu tô solteira Thaís, é você dá pala aí do que aconteceu ontem com você tá vendo? safadinha ela ontem namorou quero Nessa me dá uma oportunidade é bonito? vou deixar o zap é bonito? vou deixar o zap agora de Vanessa, gente é pra não congestionar, viu? o zap, viu? cospe ou engole, Thaís cospe ou engole ela cospe ou engole eu vou esperar que saia tá vendo? engole vamos morrer de amor com esses recebidos de hoje pros meninos tão preparados bem, tá ali ó, só de olho nas coisinhas que a ML mandou pra eles mandou pra ele e pra teu gente, olha que perfeição olha esse macaque tô só apaixonada por coisa de menino é claro só podia ter menino olha isso aqui olha esse conjunto maravilhoso também que eles mandaram pra mim e esse conjunto de frio da Nike maravilhoso perfeito olha essa toquinha ai, eu tô apaixonada e a sunga pra bem gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui da m.lkids pra vocês já seguirem já encomendar a roupa do seu filho do seu sobrinho do seu neto do seu afilhado então corre nesse arroba que eu vou deixar aí tchau 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 tchau